Eu não quero nem endossar o Fernando Henrique. Não me passa pela cabeça e nunca pensei em que alguém deixe de entrar com a CPI. É um direito sagrado e eu respeito. Mas que é importante a posição do presidente Fernando Henrique. No momento em que ele vem e diz que se deve dar força a essa tentativa de integração em termos de, nesse momento, buscarmos uma caminhada pela ética, é importante. Como é importante, querida Marina, 20 milhões de votos que vem dar uma entrevista pública dizendo que esse é o momento em que isso é que deve ser feito. Que a presidenta acerta e que nós todos devemos apoiá-la no sentido de encaminhar uma limpa no governo. Então, repare, é o presidente Fernando Henrique, é a querida Marina, é o Lula que em nenhum momento se deixa arrastar de que isso é coisa da dirma contra ele, mas, pelo contrário, diz que o que tem que ser apurado deve ser apurado. Eu acho esse momento importante por causa disso. Tenho dito e repetido que o mal do Brasil se chama impunidade. Tenho dito e repetido, não se diga que o Brasil é o país da corrupção e se achar que Estados Unidos, Alemanha, Itália, Inglaterra, França, seja o que for, seja um país da seriedade, não é verdade. Lá tem tanta corrupção como tem aqui. A diferença é que lá se pune. E aqui só se pune ladrão de galinha. A diferença é que a justiça lá funciona para todo poderoso. E aqui não. Imagina o escândalo que se fizeram porque se botou as algemas em dois cidadãos aí. O presidente do Fundo Monetário Internacional, o candidato mais forte, que estava praticamente escolhido pelo Partido Socialista e nas pesquisas, estava lá na frente do presidente e candidato à reeleição na França. Saiu ele chamado. Saiu ele chamado. Um tesouro ridículo que hoje está provado e que a culpa no sentido de que ele teria praticado um ato de agressão não foi verdade. E não se fez esse esquema todo. A imprensa está dando uma cobertura importante. Os grandes editoriais e os grandes jornalistas estão dando uma cobertura importante.